Olha o perigo que é isso aqui Morcego Ô Luan A única coisa é se o morcego vim de baixo pra cima Mas não tem problema, pode vim Só faz cósmica Vai que você consegue Vai tropeçar aí Quanto Ele tá parecendo aquela japonesa Não, parece que ele não é que ele acorda Quanto mais rápido você for É, você sabe que aqui tem um tempo que aguenta a madeira, né? Ela tá tipo assim Puta, eu não tomo entendo mais, uma falando pra outra Eu vou ceder Eu vou ceder, você tá demorando demais A gente ia poder postar isso Tá chegando Tá chegando Mais um, mais um aí Tô suando Fazenda Bela Vista O casarão de Araraquara O casarão de Araraquara Construiu uma família tradicional de Araraquara Coronel Antônio Joaquim de Carvalho Esse foi o homem Que construiu esse casarão Segundo a história Era um homem poderoso e cruel Que mantinha escravos Mesmo após a Lei Áurea O coronel tinha muitos inimigos Entre os inimigos, seu maior desafeto Foi um jornalista Que tinha pensamentos políticos diferentes Por conta desse desafeto Carvalho foi morto em 1897 Em uma briga com o jornalista Rosendo de Souza Brito Onde levou um tiro Dentro de uma farmácia da região Rosendo depois de cometer o crime Foi detido pela polícia e preso Mas os filhos de Antônio e Joaquim de Carvalho Resolveram se vingar E fazer justiça com as próprias mãos Eles invadiram a delegacia E tirou o jornalista da prisão E na rua, em frente a todos Que ali passavam O jornalista foi linchado Junto com seu tio Manuel de Souza Brito Em frente à delegacia Este episódio ficou conhecido Na história do Brasil Como o Linchamento dos Britos Ou a Chacina dos Britos E agora você vai conhecer Onde a história aconteceu Onde a história aconteceu As caminhões lá Olha Fala pessoal O Marcel aqui mais uma vez Trazendo mais um vídeo aí pra vocês Estou aqui com meus amigos Aqui como sempre Paul Dier O canal Indiana Drones Ivens Rebold O canal Drone Rebold E Christian O canal Noze Drone E nós e nós estamos indo Estamos aqui em Araraquara Saímos bem cedo de casa Acho que essa É a primeira vez Nós temos tão cedo né É 1 e meia 2 horas da manhã A gente estava na rua já Já estava Sentindo o local Porque é um pouco distante A gente queria chegar bem cedo Porque Esse local que nós vamos hoje Pessoal É É um casarão Construído por escravos Só que o bacana É que nós estamos Para encontrar O Lombolado O Luan e a turma dele né Acho que vai estar o Joãozinho A gente não sabe ainda Quem vai estar com ele Mas Nós vamos encontrar ele lá Para mostrar para vocês O casarão A estrada está muito Muito buraco Muita buraqueira É como sempre né É Como sempre os lugares que a gente vai É tudo meio perdido assim A gente vai continuar aí o caminho Até chegar no casarão Quando chegar lá eu mostro mais para vocês Beleza? Estamos perdidos aqui Vai reto Vai reto Eu acho que é reto né Vai reto Por que será que esses casarões ficam tão longe de tudo né meu A gente não consegue achar um casarão próximo da cidade né Olha só cara Vamos continuar aqui pela estrada Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Onde? Continue por 100 km Literalmente no meio do nada Estamos aqui em Araraquara né Interior A zona rural de Araraquara Aqui já tem os casarões ó A igrejinha ali ó O casarão é depois da igreja Na esquerda Olha lá o casarão é ali ó Olha que lindo cara Olha lá pessoal Marcel aqui Christian Christian e nós dois agora vamos mostrar para vocês O casarão que tem aqui em Araraquara né O casarão antigo aqui do Coronel E nós estamos aqui né Olha só Convidado especial Totalmente especial Salve rapaziada Como vocês estão em suavidade É muita câmera É muita câmera Joãozinho Joãozinho ajuda o Valdir Eu sou a cobaia Eu sou auxiliar Auxiliar Aqui era um terreiro de café Aqui era tudo terreiro de café É E você vê ó Tudo em pedras né Que foi construído por escravos ó Essa parte né Ó você olha aqui ó Tudo de pedra Bom pessoal estou aqui na parte Debaixo do casarão né Onde eles secavam o café Né Era nessa parte aqui ó Você consegue ver ali ó O muro que é feito em arcos ó Vários arcos ó Olha só que bacana Então aqui ó Aqui é um muro Que foi construído por escravos né E você enxerga ali ó Tá vendo? Você vê o muro todo feito em arcos Então essa parte tudo aqui fazia parte da fazenda né Da fazenda Bela Vista E era onde secava o café E olha só os detalhes Olha isso Olha isso As estruturas aqui ó Estruturas aqui ainda de quando Aqui com certeza devia ter os maquinários né Olha só Os maquinários ficavam aqui Inclusive até agora ó Tem até um Não sei para que que serve isso aqui Se vocês souberem põe nos comentários ó E aqui no meio do mato a gente enxerga isso aqui ó E olha lá Onde era o terreiro de café Tá vendo? Vamos para cá ó Olha isso Tá vendo? Toda a estrutura Toda a estrutura do café tem árvores caídas aqui ó Olha só Com certeza devia ter algumas máquinas né Que fazia o trabalho Vamos mostrar aqui ó Essa paredinha aqui Marcel Isso aqui também tudo foi construído por escravo Tudo de pedra Vocês vão ver aqui ó Mão de obra escrava Olha isso Meu e o casarão ele é muito bonito né Vamos chegar aqui ó Essa aqui é a entrada Você já vê Ó Tem aqui um cano aqui que vem por... né Na verdade hein Se fizer um cano por baixo aí do... E a parada vai ser aqui hoje O paredão aqui ó Aqui então é a entrada principal do casarão né Isso As escadarias Olha só que bacana E só para o pessoal entender O casarão é dividido em duas partes A parte onde ficava o coronel na parte de cima E embaixo é uma senzala Isso Ficavam os escravos né Os escravos Vamos começar mostrando por cima Por cima É isso? Isso mesmo Vamos lá Então a gente já vai subir as escadas aqui Olha essas escadas aí De tijolinho né Olha o detalhe de tijolinho Então cara Tinha corrimão né É ó Corrimão É verdade Detalhe do corrimão aí ó Olha que bacana E o negócio é bem... Essa aqui é... Olha essa imagem pessoal Daqui a pouco Até o final do vídeo Vocês vão ver tudo aí E vamos saber da tua história Uma história Uma história que é bacana saber É que... Tiraram fotos aqui Não foi só essa tá Uma apareceu O coronel aqui Na foto Depois que ele já tinha bonito Isso isso E outra apareceu na janela Uma... Uma silhueta Isso Em algumas delas aí Apareceu uma silhueta Não acredito Eu vou colocar aí pra vocês verem Eu tenho que... Eu tenho que buscar minha mãe no... No ginásio Entra Vê se é seguro Mas olha como... Olha como que tá isso daí Olha isso pessoal Essa é a Olimpíada Essa é a alta distância É só pular aqui ó É... Você tem que correr um pouquinho Essa tá... Se aguentar você Aguenta todo mundo Olha a altura dessa porta né Quase o Joãozinho vai parar lá embaixo Olha só pessoal Essas janelas Olha as janelas Olha o dedo Eu não vou chegar muito perto Porque ó... O chão tá... Tá em condição É tá... A condição aqui não tá muito segura Legal Tem lá... Tem lá muita... Olha que interessante Ó... Era da época Tá vendo? Aquilo ali ó... Era pra segurar o... O... Os mosquitos né Pra ficar lá do de fora É... Tem vários espalhados Parece que é aquela... Aquela sala principal da casa né Tá vendo? Uma porta grande Uma entrada... É... É... Tanto que daí a sala seria aqui e tal Aí estaria pra vista pra ver o todo o cafezal lá Isso... É isso mesmo Dá pra ir por aí Então vamos Ô Marcel Olha... Já falei pra vocês para vocês Não tem condenha Aí pessoal Olha isso Olha o perigo que é isso aqui Você tá aqui? Eu tô... O morceio A estrutura aqui já era Que pena né meu Podia... Fazer alguma coisa pra poder... Manter... A cidade de Araraquara É a história daqui da cidade de Araraquara aqui Esse casarão tendo visita aqui... Olha lá o Ives É a primeira vez que eu vejo ele... Se arriscando É na corda bamba Ô Luan... Ô Luan... Única coisa é se o morcego vim de baixo pra cima Mas não tem problema Pode vim Só faz costas Vai Vai que você consegue Vai propensar aí ó... Quanto... 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 Ele tá parecendo aquelas... Aquelas... Aquelas japoneses aqui... Assim... Não... Parece aqueles... Como é que você acorda Você sabe que aqui... Tem um tempo que aguenta madeira né... É... Ela... Ela tá tipo assim... Puta... Eu não tô aguentando mais... Uma falando pra outra... Sério que a gente ia poder postar isso? here... Também tem buraco... Mais um... Aí... Eu tô suando... Nossa! Eu tô suando... Meu Deus do Céu... Ôn calor... Aqui a gente vê uma entradinha né... Pros quartos... Pôn banheiro e para o quarto né... Olha a altura da porta O pé direita alto, porta alta né... Então você liga que a manujão perto da porta né... É verdade... Vem para trás tá ali O Jão tem um metro e 4 e Join apostle1 Olha isso Ixi Maria... Olha a diferença cara... Aqui tinha um banheirinho, o cagote estava aqui, os azulejos, essa aqui é a imagem que você tem aqui do fundo, um terraço aqui, ó, enquanto você está tomando banho, você corre um grande perigo, que a caixa d'água ficava em cima da cabeça, aí, pra ficar na cabeça da pessoa, aí é dois palitos. É verdade, cara, olha só, banheirinha, aqui era pra uma pessoa, né, bem estreita. Cara, essa banheira aqui é pequena, se for ver, né? É pequena. Eu acho que não cabe aí. É verdade, Luan. Vou embora, pessoal. Deita aí, Luan. Não, você cabe. Eu, cara, eu, eu, você, eu não preciso nem, cara. Eu vou ser a certeza. Não, não. Vai lá, Valdir, vai lá, Valdir, mostra pra nós se cabe uma pessoa aí dentro. Só tem uns copos aí, mas tá suave, tá ligado? Eita, pô, parece que eu tiro esse. Ele jogou no próprio pé. Ele comou com ele. Você pode ver uma rata? Aí ele vai tentar. Não é grande, pô. Cabe, cabe o Valdir, cabe qualquer um. Deu, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha os detalhes aqui, ó. E esse outro ficou muda aqui? É um quarto, né? É um quarto aqui, né? Olha o tamanho dessa janela, né, meu? Cara. Olha o tamanho da janela. Pessoal, não dá pra entrar aqui, ó. É muito perigoso, tá vendo? Ó, tá tudo podre ali, ó. Tá? Esse aqui era um quarto. Um dos quartos só era do coronel. Não sei se esse aqui era do coronel, né? Ó, tem um detalhe aqui. O que é isso? Não sei se é o que é isso aqui. Um detalhe. Quem souber, põe aí nos comentários que pode ser isso. Olha só. Aqui, pelo jeito, pegou fogo, né? É. Ou botaram, sei lá. Não é? Parece que botou fogo, né, Christian? Parece, né? Aqui, ó. Dá pra ver aqui. Dá pra ver aqui. Aqui pegou fogo, ó. É. Você vê que a madeira virou carvão, ó. E aqui não dá pra passar, pessoal. Aqui, sem condições. Tá bem zoadão. Tá bem zoadão. Tem até ali, ó. Tem uma cueca lá, ó. Olha lá a cueca. É. Tem uma cueca ali, cara. Eita, deu cueca. É a cueca lá de baixo. Só que aqui parece... É engraçado. A cueca lá parecia ser preta, a cueca. Aqui é branca. Aqui é branca, porque acho que o fogo veio de baixo pra cima. O que é isso aqui, né? Ó, o piso diferente. É, o piso a gente vê que é um... É, aqui não. Aqui é tipo assim... É muito diferente só por olhar ali, ó. A diferença é só por olhar ali, ó. É, né? É. 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 Olha aquela madeira. As duas madeiras já saíram daqui da parede, ó. Não tá mais segurando. Então, onde o Luan tá pisando agora, só tem um lado. Segurando. Corre, corre e se me quebrar nesse sombrio. Só tem o lado de trás segurando. E tem esse piso por cima, né? Isso aqui é cimento? Acho que é cimento aqui, né? Não sei, cara. Pode ser. A impressão é essa, ó. E detalhe ali na parede, ó. Tem umas partes de azulejo ali. Muito louco, né? Pode ser um lavabo. É um lavabo, né? Bom, agora eu falei do Luan, mas nós vamos agora no mesmo lugar que ele tava. E todo mundo junto. Olha, ele pulou. Cara, tremeu a casa toda, cara. Tremeu mesmo? Aquela que bate nele. Bom, vamos pra cá, então, onde o Luan tá. Bom, isso aqui era a cozinha, né? Eu acho. É uma... Não, uma parte da cozinha? Não sei. Ah, aqui é a cozinha. Isso, aqui é a cozinha. Pia ali, né? É. Olha só o detalhe, pessoal. Aqui é o cano de ferro. Olha o detalhe. Ó, o canamento. Isso aqui é pra água aquecida da casa. Aproveitava o próprio forno já. Aí eles colocavam lenha, aquecia, né? Pra poder fazer a comida. E ao mesmo tempo, ela aquecia a água do chuveiro. Era assim, né? Isso aí. Então você vê aqui a serpentina, né? É serpentina. Serpentina, né? Serpentina, isso. Olha só. Serpentina, serpentina. Já tiraram os pisos, já não tá mais aqui. Os pisos não, os azulejos. Tem um pedaço aqui. Olha só os detalhes aqui. Se liga o teto ali, ó. Tem um sapão ali. Ah, ali é onde o João vai subir, né? Aham. É. É pra isso que você lhe trouxe, certo? É. Vou levar o drogado humano. Olha só. Olha só a janela. Os detalhes aqui, ó. Ah, ali, ó. E a madeira. Fio de barco. Fio de barro? Fio de barro. Olha, tem até um encanamento ali, ó. É, ó. Encanamento. Olha, encanamento ali em cima, no telhado. E aqui, ó, a janela, né, cara? Já seguiu, né? E ainda você vê a estrutura aqui, ó. Os ferros aqui, ó. A dobradiça é bem diferente, ó. É despeito, né? É, né, o corte louco, ó. Então, a prateleira ali, ó. Pessoal, eu não vou, porque... Ó, motivos óbvios, né? Não, não. Eu não vou porque... Meu pé tá doendo. Entendeu? Me meteu essa. Ó, pessoal. Ah, umas prateleiras aí, né? Que louco, hein? Olha o detalhe da janela, né? Que legal. É. Essa tá bem... A casa é diferente, né? Uma totalmente diferente. Vamos mostrar o resto aí. Então, pessoal, então, tem as janelas que estão abertas, tem essa estrutura. E aqui embaixo faz parte da senzala que vocês vão ver até o final do vídeo. Bom, reforçando que essa parte aqui é a parte onde morava o coronel, né? Isso. A gente vai mostrar logo mais aqui embaixo. O coronel, a família dele morava aqui. É. Pode voltar aqui, então. Isso, vamos voltar aí. Pelo que eu lembro, a senzala era muito grande, cara. Tá muito forte. Olha só isso aqui, pessoal. Rapaz. É pra quem veio, agora... Agora é fácil, né? A volta é mais rápida. Então, enquanto ele está vindo aqui, ó. Isso aqui é outro banheiro. Olha o tamanho desse banheiro, galera. Coragem. Olha o tamanho desse banheiro, cara. Esse é o banheiro do Barão, né? É maior, né? Sim, é maior. É maior. Ó, o Valdir tem que testar isso aqui, ó. Pra gente ver se cabe. É verdade. Olha só. Cara, derretou umas velas aqui, ó. Umas rosas, né? Tem umas rosas ali. Mas olha o detalhe. Olha o detalhe, pessoal. Uma prateleira, né? Uma prateleira. Pra guardar as coisas no banheiro, tá vendo? É, só tá com teto. É, é, é. Essa aqui é aranha, ó. Ele é deserso, cara. Que isso? Ele é deserso, cara. Aí, João. Tirou na mão o outro, João. Eu acho que eu vou ter que demitir o seu. Fala pra ele. Fala pra ele que isso aí pra você não é nada. Fala o que você fazia. Fala pra ele o que você fazia no exército. Teve uma parte que a gente fazia treino, né? Teve uma parte que a gente teve que... Tava passando no esgoto mesmo, sabe? Esgoto assim, não tem que saber de água. Aí o sargento só olhou e falou assim, Eu não quero ver a cabeça de vocês. Que negócio queira. Aí ele falou, enquanto você faz lá embaixo, você faz borbulha. E a gente reclamando aqueles gotinhos que a gente passou lá. Mano, o Maranhão tem que ir pra esse cara. É. Aqui você vê que tinha uma privada, né? Antiga, cara. Aqui a zoleira branca, então... Aqui tinha uma pia, né? E todo o encanamento é tudo de ferro. Todo o encanamento é tudo de ferro, né? Todo o encanamento é de ferro. É, aqui, né? O detalhe das... Esse casarão é daqui de que época? 1890, final do século XIX. Olha só esse quarto. É, com certeza, aqui era o quarto do coronel, né? É. Olha o tamanho dessas janelas, são grandes demais, né? E o chão, você vê que tá... Tá terrível, tá difícil. Olha só o detalhe aqui, tem uma telha. A gente consegue ver alguns dizeres aqui na telha, ó. Né? Não dá pra entender porque falta pedaço, mas ó. Tá vendo? Então esse aqui, com certeza, era o quarto do coronel, né? A impressão que se tem, porque é do lado do maior banheiro. Ótimo. Ótimo. Nós vamos ver lá. Olha aqui, ó. Olha isso, galera. Olha só. Ó, ali é a feltra. Os feltros. Cara, que janela. Pra que uma janela, um exagero de janela desse, né? Dessa janela aqui, tem uma história que se conta. Que o coronel Antônio Joaquim de Carvalho, ele estava aqui e ele viu o jornalista da família Brito. Eles eram inimigos políticos, né? Um era republicano e o outro era monarquista. Aí o jornalista escrevia coisas contra ele, né? Então ele viu daqui e ele viu na farmácia esse jornalista. Ele foi até lá. E conta a história que foi lá numa discussão que ele teve com esse jornalista, né? Esse, os britos, né? Tomar satisfação, né? É, ele foi tomar satisfação. Foi onde ele morreu. Foi onde o jornalista deu um tiro nele. Deu quatro tiros e acertou um tiro. Então pode ser, olhando aqui, que seja aquela lá, que seja a farmácia. Antiga farmácia, tá vendo? Pode ser ela. Ou aqui, não sei. Tá vendo? Tem aqui também, tem um casarão. E lá pra baixo tem mais. Pode ser lá pra baixo também. Mas acredito que seja próximo pra ele poder ver, né? Nessa direção aqui, ó. Uma dessas casas aqui. Isso. Esse aqui é o terraço. Aquela lá é uma... Tem uma história muito, muito macabra. Muito diferente. Depois eu vou falar pra vocês. Essa aqui parece uma piscina. Não é uma piscina, tá? Ali tem outra estrutura. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui, ó. É o banheiro que nós estávamos. Olha o tamanho desse banheiro. Olha só. O banheiro que nós estávamos. E aqui, provavelmente, podia ser o quarto do coronel. Porque tem essa vista. É, tem a vista bonita, né? E controlava aquela história que você falou. Isso, controlava. Isso. Então ele tinha essa vista daqui, ó. E o banheiro maior era novo. E o banheiro maior. E aqui, ó. Olha essa estrutura. Olha os ferros ali. Olha só. Né? Como era bem trabalhado. Olha ali em cima, ó. Na porta. A gradinha. A gradinha. Olha, tá lá. Ah, e aqui é a grade, ó. Olha o desenho dessa grade. Olha os detalhes. O negócio é muito bem isolado, né? Porque a água batia, ela escorria, né? É, né? Como eles trabalhavam a madeira legal. Então aqui ele fazia uma esquina pra água, batia e escorria pra cá. Eles deitavam. E aqui, pessoal, olha só. Eu não vou nem chegar muito perto. Nós fomos até ali já, nós passamos. Mas aqui o chão tá, realmente está. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha só. Olha em arco, né? O formato. Em arco. Olha ali. Ali é umas redinhas da época onde se segurava os mosquitos. Tá vendo? Eles usavam essas redinhas pra não entrar mosquito em casa. Né? Olha ali. A rede também. Tem rede ali, ó. Tá vendo? Então tem várias redes aí penduradas que serviam pra isso. Vamos continuar aqui. Olha o piso. Aqui do terraço. Você vê que os pisos são grandes, né? Vamos continuar. E aí, esse lixamento aí, ele é conhecido até hoje como lixa quadro. E essa é a história. Você tá contando a história da... A história da... Como aconteceu a morte. A morte do coronel. É. Ele diz que ele morreu lá na farmácia. Né? Então, em alguns textos você ouve isso. Em outros, você ouve que ele não morreu na hora. Existe história que ele foi trazido pra cá e foi aqui que ele morreu depois de ter... É possível, porque é pertinho, né? É pertinho. Isso. Pode ser que ele não tenha morrido na hora. Infecção, né? Teve como é... É... Generalizada, né? Então foi... Aí não sei qual que é o certo. Se ele morreu na farmácia ou se ele morreu aqui. Se você que tá assistindo conhece bem essa história e sabe, deixa nos comentários se ele morreu aqui... Embaixo. Ou se ele morreu na farmácia mesmo. Isso. E uma coisa muito interessante também dessa história é que esse casarão é de 1890. Porém, a Lei Áurea foi em 1888. Foi dois anos antes. Então, ele construiu esse casarão mesmo depois da Lei Áurea com a senzala embaixo, que nós vamos ver daqui a pouco. Que já tava nem aí. É, na realidade, muitos coronéis na época demorou pra aceitar a Lei Áurea. Pergunta. Qual que é a diferença de um coronel ou um barão? Ou é a mesma coisa? Tem diferença. Lembra que lá no casarão lá, o Celso falou... Celso falou... Você comprava a patente, né? Era coronel e barão. E barão... Nessa época você comprava a patente. Lembra, ele falou isso. O governo não dava pra política influente. Às vezes eu também acho que dava também. Ou comprava ou... Ou dava. É isso. Aí eles davam uma roupa com espada. As patentes que vinham... As patentes, era tudo comprado. Mas barão e coronel, qual que é mais... O barão é, acho que é o mais... É que uma diferença básica é que o barão era da época da monarquia. A república não tem barão, não tem nobra. Então depois da monarquia não tem mais barão. Não tinha como ganhar no coronel. Então o barão é mais antigo. Mais antigo. Talvez a mesma patente, só que mais antigo. Entendeu? Então aquele casarão que nós filmamos era o barão. Ele é mais antigo do que aqui ainda, a relação... Porque aqui já era o coronel. É verdade. Interessante. Cultura. 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 A gente não faz nada. Bom, acho que a gente mostrou tudo aqui em cima. Vamos mostrar essas alas. Ó, o Valdir vai pro lado mais perigoso, ó. É só ir ali, Valdir, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ele vai no podre. É, ele põe o pé no podre e vai no podre. E o João vai junto. É, o João fala assim, se ele não caiu, eu não vou cair. Olha o detalhe aqui, ó. Aqui dá pra ver bem o detalhe, tudo de metal, né? É, ó. Você vê que é coisa de qualidade, né, Marcelo? Não, olha isso. Cristian, que bonito. É. Acabamento, né? É. Pra aquela época isso aqui era luxo. Incrível. Luxo total. Aqui é uma árvore centenária, né? Com certeza, o coronel deve ter ficado... Muitos dias embaixo dela. Ele deve ter comido essas frutinhas. Não sei que frutinha que é essa aqui aí. Não sei que frutinha que é essa, tem que perguntar pro Valdir. Olha lá. Os detalhes ali. Aqui do madeiramento, né? E o chão parece que tá afundado aqui, né? Aqui. Ó. O chão tá afundado aqui, ó. Olha isso. Aqui é o terraço. Terraço. Mais detalhes ali, ó. Vamos mostrar pra vocês a parte da senzala aqui, pessoal. Só que tem um detalhe aqui, né, Marcel? Aqui embaixo. Conta pra gente aqui esse detalhe. Vamos ver aqui. Olha só. Bom, pessoal. Vocês acreditam ou não? Aqui embaixo da escada tem esse espaço. Né? Não sei se vocês imaginam que pode ser isso aqui, ó. Aqui tinha um portão. Um portão, olha. Um portão, olha. A paulada. E tem até encanamento, né? Um encanamento, eu achei que tinha um banheirinho aqui. E os escravos, quando era... Pra poder... Eles pegavam e colocavam... Eles aqui pra... Castigo. É castigo, né? É um castigo. Então ficavam presos. Cabia uma pessoa em pé, né? E aqui um portão. Agora, vocês acham que aqui tá apertado? Olha esse aqui. Esse aqui é o outro, ó. Esse aqui tinha um portãozinho... O cara tinha que ficar agachado. Agachado. Ele ficava dias aqui. Semanas. E tem uma coisa ali até que não tinha vazio a necessidade ali, né? Tem. É, um cano, né? É mesmo, né? Parece que ali, ó. Olha isso, pessoal. Imagina, ó. Cara, é um castigo que ninguém merece, né? É um castigo que ninguém merece. É um castigo que ninguém merece. Olha só isso aqui. Olha só. Aqui também, ó. Aqui também era o local, ó. Aqui também tinha... Era fechado pra eles, ó. Essa aqui era a minha mão, ó. Porque, ó. Também aqui, ó. Colocava que tinha um portãozinho aqui. É. Essa aqui era a outra parte. Será que tem que ficar prisãozinho aqui, né? É. Tipo uma prisão. Porcura, né, velho? Cara, mas essa aqui comparada com as outras... É, essa aqui ainda a pessoa tava mais... Olha só. É privada, né? E aqui ficava... Onde ficava preso o portão, né? Olha, olha essas grades. Cara, filha. Isso aqui é até um arrepio. Só de... Pelo menos dá pra perceber que é tudo escuro, mano. Um ambiente negativo, tá, né? Bom, aqui a entrada da senzala. A entrada da senzala. Uma das entradas, né? Olha que negócio... Tijolos aqui, tudo... É um... Invertiu, né? Porque aqui seria assim, aqui assim, ó. É invertido. Geralmente eles fazem isso, né? É isso aqui tá... E olha a espessura da parede. Cara, agora... Olha isso. É três pau. Três pau. É uma parede grossa, né? Então aqui estamos entrando na senzala. Na antiga senzala, né? Que é aí embaixo onde o coronel morava, né? Isso aqui seria aquela sala grandona. Tem um teto lá. Aqui o Lolo passou. Com o Femelic. É, com o Femelic. Mas também se cair aqui, ó. É, olha só. Não, quebra uma perna. Quebra um... De repente, dentro, como cair. Olha o tamanho desses pilares, ó. Olha os pilares. Tem um outro... Tipo um porãozinho. Olha só isso aqui. Rapaz. Olha só. Olha só essa imagem, pessoal. Olha isso. Olha, outra prisãozinha aqui, ó. Com certeza. Tem várias, né? Espalhado. Que situação, né? Em volta da casa. Mas olha esses pilares. Olha essa cena daqui pra lá. Rapaz, arrepia, né? Arrepia. Negativo, né? É, ó. Ah, mas eu percebi, mano. Aqui é ferro. É ferro. Aqui não é madeira. É ferro, já. É ferro. Olha só, cara. Isso aqui tem até um arrepio só de... É meio macabro, né? Ambiente negativo, é isso mesmo. Aqui é o banheiro também, ó. Tem uma caixa de descarga aqui, ó. É. O banheiro dos escravos. É o banheiro dos escravos, é isso mesmo. Olha aqui. Essa portinha, você sabe que existia? A gente existia na época, né? Porque, ó... É o caso da vela que você falou, né, mano? Madeiramento aqui tá bom ainda, ó. É. Madeiramento aqui. Aqui é a janela. Olha, ó. A espessura da janela. Ó. Bem... Bem grande, né? É, eu gosto de premente, né? Ó, pessoal. Aqui é a outra, onde sai aqui pra fora, aqui no terraço, ó. Nós passamos aqui por cima. Né? Vamos continuar. Isso aqui parece um... Tem um lado de lá agora, né? Um lado de lá a gente não foi. Parece um labirinto, né? Parece um labirinto isso aqui. É, mas... A parte da senzala é a parte... A parte de baixo... Não, é a parte inteira de cima da casa. É. A parte da senzala inteira é só aqui embaixo. Imagina quantos escravos cabia aqui, né, mano? É muitos. É muito maior do que a casa. Tudo apertado, né? Tudo apertado, né? Lógico. Parece que tem indícios aqui, né, de... Locais que o pessoal ficava acorrentado, né, Marcel? É, é umas argolas, né? Umas argolas. Olha, ela parece aqui. Essa imagem, né? Aqui é. É sinistra, né, mano? Vai ficando cada vez mais fechado o negócio, né? Aqui parece que a luz tá acesa. Parece, né? A impressão é que tem que ter uma luz acesa aqui, ó. Olha só, olha só. É, eu achei que fosse meia lanterna aqui, mas não é não. Olha, cara, a impressão é que a luz tá acesa, cara. Olha isso, cara. Meu, olha o cheiro disso aqui. Meu Deus do céu. Parece que tentaram cavar aqui, né, ó. Tem marimbondo ali, ó. Tentaram cavar aqui, ó. É mesmo, né? É, porque tem uma história que... Eles falam que o último proprietário, né? O último proprietário, eles fecharam um porão que tinha que ir lá. Aqui, um porão aqui. Isso, um porão aqui embaixo da senzala. Agora, eu não sei se era aqui. Se era aqui. Parece, né? Parece, né? Parece que alguém veio ficar... Foi quebrada uma intenção... Intenção, né? Intenção de cavar. Será que vieram com aqueles aparelhos... Detector? Detector? Pode ser. Pode ser, né? Ó, pessoal. Olha só, isso lá. É que, além disso, também conta a história que o coronel tinha um tesouro que ele escondeu no terreno dele. Está enterrado também no terreno. Olha aqui, mais um corredor aqui. Meu, é um labirinto mesmo, viu? Labirinto. Olha, tem mais lá, ó. Olha, mais um... Cara, o ambiente aqui é muito... É, filho. Muito pesado, né? Pesado. Eu vou falar pra você. Sozinho pra vir aqui é difícil, hein? Olha isso aqui, cara. Meu Deus. Ó, aqui, ó. Onde nós mostramos que aqui era tipo uma prisãozinha, né? Que nesse carro, ó. É, é. Ali do outro lado. Aqui provavelmente ele fez também. Oxi. Foi borulhinho. Bateram a porta? Não tem porta? Não tem porta? Não tem porta? Não tem porta? Cara, isso é... Meu Deus, não tem... Puta, que susto. Vamos embora. Vamos embora ali. O que foi? Ai, pô, só de ver, ó. Mano, olha lá. Olha o rato de asa. Rato de asa. Meu Jesus Cristo. Ô, morcego do caramba. É o morcego grande, cara. Parece um... Para, mano. O morcego grande, cara. Morcego grande, cara. Ele tava morcego ali. Cara, não conheço esse lado não, 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 é? Esse cara é mais alto, entendeu? Olha aqui, ó. Olha só essa... Essa parte. Aqui parece que pegou fogo, né? É, ó. Aí parece que pegou fogo. Essa parte parece que pegou fogo. Essa parte parece que pegou fogo. Olha isso, pessoal. É, faz parte da história esse local. Uma história muito triste do nosso Brasil, né? Uma história muito triste do nosso Brasil, pessoal. Olha isso. O que é aqui, Marcelo? Tipo uma prisãozinha também? Não, ok. Então, acho que tudo aqui é uma prisão, né? Isso aqui tudo. A senzada, na verdade... É, a senzada inteira, né? É, a senzada inteira é uma prisão. Ok. Você imagina que isso aqui tem, assim, o piso, né? Imagina com o piso. É, pra ver nada. Só tinha isso aqui de... Iluminação. Iluminação, ventilação. Isso aqui. Imagina no calor, cara, isso aqui. Olha, tem mais uma. Cara, não acaba mais o negócio. Não acaba mais. Não acaba mais. Muitos cômodos. Tem que comprar aí. Aqui eu tô com pra vocês aqui, ó. Aqui eu tô com a história, tá? Essa parte aqui de entrada é mais baixo, né? Mais baixo. Mais baixo. A história diz que ele construiu... Construiu constantemente baixo. Os escravos entrarem... Agachados. Agachados. Como se fosse uma reverência. E lá em cima... Três, quatro... Três metros. Uma quadra de altura, só a porta. A porta. E aqui é mais baixo. Aqui, né, Marcelo? Isso, acho que é a direita aí. Olha aqui, mais um... Malha aberta aqui, ó. Malha aberta. Tem uma porta aí. Uma porta. Olha aqui, tem mais, ó. Rapaz, não tem fim, né? Pô, o que é isso aqui no chão? O que é isso aqui no chão? Alguém consegue filmar? É terra. É formigueiro. É formigueiro. Certo. Olha isso aqui. Olha aqui. Olha lá. Olha ali. Mais uma argola aí, ó. Tem outra ali, ó. Tem... Aqui, ó. Outra ali, ó. Outra ali, bicho, tem várias. Tem mais três ali, ó. Tem mais três ali no outro lado. Mais uma argola aqui, ó. Mais uma argola aqui, ó. Mais uma argola aqui, onde prendi as correntes, né? Dos escravos. Uma sala de tortura aqui. Olha só. É, ó. Gente, que tristeza que não é isso aqui, cara. Aqui é. Rapaz, então nós conseguimos ainda ver as argolas, pessoal. As argolas que prendiam os escravos. É, agora falta essa parte de fora, né? Essa parte de fora aqui, então... Olha só. Essa aqui é toda de ferro, né? Igual o Luan mostrou lá, ó. É. Toda de ferro, essa parte. Né, Luan? Olha aqui, ó. Os batentes. Outra suástica ali. É só quem tá aqui, né? E aí, aqui? E aqui nós já viemos? Não, não. Aqui? Aqui não. Aqui nós não viemos, ó. É um outro corpo, cara. Viu? Usa até medo de entrar. Um buraco aqui, né? É só um... É, só um... Rapaz, olha isso. Aqui é mais um, né? É. Mais uma parte dos... Onde os escravos ficavam. E a visão que temos é essa. Olha isso. Olha o tamanho desse cadernão. Isso aqui é impressionante. Conta a história pra gente. Então, isso aqui parece uma piscina, um chafariz, né? É, eu achei que era uma ponte. Ó, pode ver, se você for ver, ó. Tem uns caninhos aqui, ó. Ó, onde isso aí? Ó, tá vendo? Tem uns caninhos aí, ó. Então, assim... Parece uma piscina, né? Pra quem olha, parece uma piscina. Parece uma piscina. Esse local... Mas não é uma piscina, né, Marcelo? Não, esse local dizem que eles colocavam os escravos com água e sal. Depois de chocar... De chocar... É, aí eles colocavam aqui... Uma salmura, né? Isso, uma salmura. Parece que as feridas... Apareciam, apareciam mais. Ficava... É tortura, né? Isso é tortura. Não, imagina, imagina. Pelo amor de Deus, isso aí... É história, né? E a triste história do Brasil, pô. Antigo. Parte é onde lavavam a... As roupas. É, elas lavavam as roupas, os tanques. Apareci. Olha isso. Olha só o detalhe aqui, ó. Olha isso. É. Né? Cara, era uma casa imponente, né? Você imagina como era bonita na época, né? A mata que tomou conta em volta. E aqui um paredão, ó. Olha esse paredão. Tudo de pedra aqui em volta. E aqui, pessoal, nesse local... Nesse local aqui ficava uma argola... Que foi tirada. Ficava uma argola onde eles prendiam, né? Os escravos. Ficava nessa... Nessa parede. Olha isso. Realmente uma parte muito triste da história do Brasil. Ah, e vamos aqui, ó. Aqui atrás. Mostrar só aqui atrás. Aqui. Ó. Então nós vamos atrás do casarão. Ô, Marcel. Tem história? Já viemos aqui. É, já viemos. Olha isso, pessoal. Então tem história, né, Marcel? Que ele enterrou o tesouro dele ou parte dele aqui no quintal. Aqui no quintal. Em alguma parte aqui, né? Então em alguma parte aqui, diz a história que ele enterrou parte da fortuna dele. Parte da fortuna dele, né? Então assim, você imagina, né? É que naquela época, né? O pessoal fazia muito isso, né? É. Naquela época. E aqui o terreno é grande, né? É. Olá. Se você está aqui ainda é porque gostou do vídeo. E eu tenho certeza que você vai gostar desse outro que eu vou indicar pra você aqui do canal. Nele, eu conto a história do Hotel Bristol, o hotel da Cracolândia. Durante as décadas que funcionou, ocorreram mortes e crimes em seus corredores. E hoje, tem a fama de ser assombrado. Os vizinhos dizem que ouvem gritos vindos das janelas do hotel. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e se encontramos lá. Bom vídeo. Música Música